Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém me diz No momento de prazer ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai outro bem Você ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí na hora do supor Eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa Que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que eu estou numa boa E durante um tempo Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém me diz No momento de prazer ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai outro bem Você ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí E aí A hora do supor Eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa Com a mesma conversa Que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma conversa Por alguém de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a malista vida aqui vem para o bem